E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Ei, Flávio José! Bora, Riachão! Vamos tentar comigo, mestre! Esculpa, Zé Oveno! A senhora e Né! Ei, mestre! Vamos lá! Ei, coisa boa! É com você, Flávio! Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, mas vai passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde, nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Coisa boa Agora é contigo, Deus Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você... Vai, Flávio! Chega aí! E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa eu fico certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar